Minha mãe casou com meu padrasto que tem um melhor amigo, que tem uma filha da mesma idade que eu. A gente começou a crescer juntas, a passar a infância juntas, a brincar e nós éramos muito grudadas. Até que por conta da fase, né, da liberdade de cada uma, da criação de cada uma, a gente acabou se afastando. E aí eu lembro que eu tava com 12 anos de idade quando eu ganhei o meu primeiro celular e eu já fui direto criar a minha primeira rede social. Ali eu conheci um garoto, eu tinha 12, ele tinha 17 anos. A gente começou a conversar, a bater papo, ele era super legal. E aí eu comecei a convencer minha mãe, né, de que eu queria que ela conhecesse ele. Eu contava tudo pra minha mãe, eu sempre tive a minha mãe como amiga, eu sempre gostei muito, assim, da amizade da minha mãe. E a minha mãe, ela falava pra mim, né, que não era legal, tinha 12 anos e tal. Até que eu consegui convencer minha mãe de receber esse garoto na minha casa. E assim foi. Ele foi na minha casa conversar com a minha mãe. De cara, a minha mãe não gostou dele. De cara. E é óbvio que a minha mãe não autorizou eu namorar, nem minha mãe, nem meu padrasto. Primeiro por conta da idade, né, eu ainda era muito nova. E porque minha mãe não tinha gostado dele. E eu, mesmo assim, mesmo a minha mãe não autorizando, eu continuei conversando com ele por rede social. A gente continuou se falando. Mas ele me disse que, né, por conta da minha mãe não ter autorizado, que era melhor ele me esperar ficar um pouco mais velha. E que ele ia me esperar. E que quando eu ficasse, né, tivesse uma idade certa, com certeza a gente namoraria. E ele foi, eu falei pra ele, você promete? Ele falou, prometo. E beleza, tudo isso, a gente continuou conversando, continuou sendo amigos. Até que um dia ele assumiu relacionamento sério com uma garota nas redes sociais. Nossa! Aquilo foi uma grande desilusão amorosa. Eu fiquei tão chateada, sabe? Tão triste. Nossa! Eu comecei a ter crise de choro. Tive crise de ansiedade. Fiquei muito mal. E nessa mesma época, eu me reaproximei, no caso, daquela minha amiga do começo da história, né? Da filha do melhor amigo do meu padrasto. E ali, ela começou a me dar todo apoio. Me dar todo suporte. Me ouvir. E a gente foi se reaproximando. Fomos reaproximando, reaproximando. E quando eu vi, eu já tinha contado a minha vida inteira pra ela. Eu confiava muito nela. E ela se tornou a ser, assim, minha base. A minha melhor amiga. E era muito legal ficar junto com ela. Era muito bacana. Beleza! Um tempo foi passando e eu lembro que esse garoto, ele terminou o relacionamento sério dele. E ele voltou a conversar comigo. E eu me reaproximei dele também. E a gente começou a ser amigos. E aí, a gente foi ficando muito próximo, muito próximo. E a gente virou também melhores amigos. Então, ela era minha melhor amiga. Ele era meu melhor amigo. E ela sabia exatamente o quanto eu sofria por ele. O quanto eu gostava dele. O quanto eu amava ele. E tinha essa esperança de namorar com ele no futuro, né? Que os meus pais não tinham deixado por conta da idade. Beleza! Como eu falava muito dele pra ela. E também falava dela pra ele, né? Sempre contava com quem que eu tava, essas coisas. Um dia eu postei uma foto nos stories com ela. E ele foi e falou, ah, manda o número dela aí. E eu achei super desconfortável. Mas eu super madura, né? Quis dar uma de madura. Falei, ah, beleza. E mandei o número dela. E ela até me perguntou se tava tudo bem conversar. Os dois conversarem. E eu, mais uma vez, querendo dar uma de madura. Falei que tava tudo bem. Beleza, né? Com o passar das semanas, eu comecei a perceber que, tanto nos stories dele, quanto nos stories dela, rolavam umas indiretas entre eles. E aquilo começou a me sufocar. Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Aquilo começou a me incomodar muito. E como nós nos tornamos todos amigos em comum, teve um dia que a gente foi tomar banho de piscina na casa de um amigo. E aí, foi eu, ela, ele, os amigos dele. Quando a gente chegou lá, eu tava super ansiosa, empolgada. Quando eu cheguei lá, ele nem olhava pra mim e dava pra ver como eles trocavam olhares. Como eles te olhavam. Aquilo me deixava muito desconfortável, sabe? Eu tava muito abalada com aquela situação. E de pouco, eu comecei a ver que eles começaram a sair juntos. Começavam a conversar escondido. Mas, de alguma forma, eu sempre descobri. Eu não sei como, mas eu acabava sempre descobrindo. E, tipo, tudo bem, ela até poderia gostar dele. Mas ela poderia, pelo menos, me falar. Ou ele me falar, sabe? Não, não rolou nada desse papo. Aí, teve uma segunda vez que ela me chamou pra ir pra casa dela. E eu pensei que eu tava indo pra amigas mesmo, sabe? Rolê de amigas e tal. Isso eu já tava com 13, 14 anos. Pra ser sincera, nem lembro. Durou vários anos todo esse rolê. E aí, ela falou, vamos pra rua. E a gente ficou na rua. A gente foi pra praça. A gente ficou, tipo, no bairro. Andando pelo bairro dela. De repente, ele chegou com um amigo dele. Quando ele chegou, eu não entendi nada. Tipo, do que que ele tá fazendo aqui. Na hora que ele chegou, ele falou assim, Oi, amor. E deu um beijo nela. Naquele momento, eu lembro que os meus olhos encheram de lágrimas. Mas, eu respirei fundo. Fiquei disfarçando o tempo inteiro. Segurando, né? Nesse dia, a gente tomou açaí, né? Eu, ele, o amigo dele e a minha amiga. Nós quatro. E eu tava muito desconfortável com aquela situação. Já tava um nó na minha garganta. Eu lembro também que ela falou pra mim que ela não queria ficar sozinha. Pediu pra eu dormir na casa dela. E eu morava um pouco longe da casa dela. Ela disse que no outro dia, ela me levaria até a minha casa. Então, pra ela não ficar sozinha, eu dormi com ela. Ela falou, não, mãe, eu te levo. Falei, beleza. Eu dormi na casa dela. No outro dia, quando eu acordei, Ela falou pra mim que tinha esquecido. Que ela tinha marcado o único. E aí, que não tinha como me levar. E eu fiquei muito chateada com ela. Porque ela já tava totalmente diferente comigo. Eles não me falaram nada, sabe? No que tava rolando entre eles. E eu, tipo, fingindo que tava tudo bem dentro de mim. Sendo que ela sabia o que eu sentia. Ele também sabia. Minha mãe conhecia ele. Foi na minha casa. Eu tava muito constrangida com aquela situação. E eu lembro que eu fui embora num sol de 40 graus. Queimando as minhas costas, sabe? Eu fui bufando de ódio. De raiva, sabe? Chorando. Eu cheguei em casa e tive uma crise de choro. Tão forte. Tão forte. Enfim, naquele dia eu decidi me afastar dela. Naquele dia eu decidi que ia me afastar. Que aquilo tava me deixando mal. Tava me deixando doente. Acabou que eu me afastei dela. Só que, no aniversário de 15 anos, dela tava chegando. E eles tinham alugado uma chacra. Onde ia ter uma festona. E ela tava me pedindo muito. Implorando pra que eu fosse. E eu não queria ir de jeito nenhum. Porque eu já sabia o que eu ia encontrar lá. E eu não queria ver. Eu não queria viver aquela situação. Então, eu já não queria ir. Mas, enfim. De tanto ela pedir, implorar. É claro que eu acabei indo na festa. E, óbvio, quando eu cheguei lá, ele foi. O garoto que eu gostava estava lá. Ah, detalhe. Eles estavam namorando. Sério. Tipo, namorando. De irem na casa um do outro. Namorarem dos pais a autorizarem. E, tipo. Ela não me contou nada. Ela não me falou. Sabe? E ele também não me falou. Hoje eu penso que, quando ele chegava como amigo dele. Eu acredito que era pra tentar, tipo, me apresentar. Pra virar casal. Pra eu, sabe? Pra eu entender. Só que não foi conversado. Não foi falado. E, poxa, eu acho que isso. Né? Ela sabia. Ela podia, pelo menos, ter me falado. Sabe? Me contado. Não precisava ter me perguntado se eu queria ou não. Se eu deixava ou não. Se eu atrizava ou não. Mas, pelo menos, ter me comunicado. Que estava rolando algo. Que eles estavam se gostando. Que eu ia tentar entender de qualquer jeito. Pois, sem falar nada. Eu tentava lidar com a situação. Porque eu gostava muito dela. Enfim. Acabou que lá na festa de 15 anos. Quando eu descobri que eles estavam namorando sério. Aquilo acabou comigo. Eu lembro que eu subi um morrinho. Eu fui para o banheiro. Eu chorei muito. Eu tive outra crise de choro. Toda oportunidade que eu tinha de tentar ir embora. Eu tentei. Todo mundo percebeu a minha cara de infelicidade. O meu desânimo. Minha tristeza. Perceberam que eu não estava gostando da situação. Foi muito constrangedor para mim. Enfim. Deu certo. Eu fui embora. Naquele dia que eu fui embora. Eu fiquei muito abalada. E decidi me afastar totalmente de toda aquela situação. Com o passar do tempo. Passou uns meses. Eu estava bem na minha mesmo. Ele voltou a me mandar mensagem. E eu como gostava bastante dele. E ainda existia dentro do meu coração aquela esperança. De quando eu tinha 12 anos de idade. Acabei conversando com ele. Ele pegou e me convidou para ir para a casa dele. Para a gente passar a tarde juntos. Eu falei. Ah, tá bom. E quando eu estava indo para a casa dele. Começou a chover. E eu decidi voltar. E no que eu decidi voltar. Eu fui e falei para ele. Que não dá a ver. Ah, por que você não veio? Aí eu falei. Ah, eu estava indo. Começou a chover. Eu decidi voltar. Ele me manda. Falou. Pô. Eu terminei com a menina lá. Para poder te dar bola. E aí você me dá um bolo. E eu falei. Não. Vamos nos encontrar amanhã. E como eu sabia que minha mãe não ia autorizar ele na minha casa. Então eu marquei com ele na casa de uma outra amiga minha. E aí ele falou. Ah, beleza. Né? E aí eu falei. Ah, no outro dia a gente se vê. No outro dia eu fui para a casa dessa minha amiga. E ele disse que ia de Uber. Eu disse ok. Quando ele chegou. Ele chegou com o amigo dele. E ele virou para mim. E quando ele desceu. Ele falou assim. Cadê o dinheiro do Uber? E tipo. Hã? Oi? Ele tinha pedido Uber para eu pagar. Falei. Ah, claro que não. Eu respondi para ele que eu não tinha. Tals. Enfim. O Uber foi para receber depois. E foi super constrangedor. Super chata a situação. Já ficou aquele clima. E ele estava meio mal educado. Sabe? Sem educação. De um jeito estranho. Nossa. Muito chato. Ficou aquele clima chato entre nós. E a mãe da minha amiga percebendo. Que a gente estava ali. Decidiu pedir comida para a gente. Parecendo que a gente não tinha assim. Dinheiro. Sabe? Que a gente não foi preparado. Naquela hora. Eu perdi totalmente meu encanto por ele. Naquela hora. Eu olhei e falei assim. Cara. Que que eu estou. Sabe? Parece que a minha ficha caiu. Eu entendi. Que não tinha nada a ver eu com ele. Sabe? Que não rolava. Que tipo. Nossa. Meu encanto acabou na hora. Minha admiração. Tudo assim. Nossa. A falta de cavaleirismo dele foi gigantesca. Acabou que a gente foi embora. E aí no outro dia. Ele começou a falar mal de mim. Para todos os nossos amigos em comuns. Começou a falar. Sabe? Da situação. A contar o caso. Contou. Contou totalmente ao contrário. Principalmente para a minha ex amiga. Ele começou a falar mal de mim. Para essa minha ex amiga. E eu bloqueei ele em todas as minhas redes sociais. Sabe? Não quis saber mais dele. Nossa. Queria ele longe de mim. Bem distante. Enfim. Nunca mais tive contato com ele. Com o tempo. Eu acabei mandando mensagem para essa minha ex amiga. A gente voltou a conversar. Até porque eles não estavam mais juntos. Estavam mais namorando. Para a gente alinhar o que tinha acontecido entre a gente. Enfim. A gente voltou a ser colega. Mas já mais amigas. Porque a gente já não tinha mais confiança de ser amiga. Eu já não tinha coragem de falar de ninguém da minha vida para ela. E ficou um clima chato. Né? Com tudo que aconteceu. Enfim. Diante de toda essa história. Eu sempre fico pensando em como a intuição da minha mãe foi uma intuição positiva. E que eu ignorei desde o início. Porque quando ela conheceu ele. De cara ela já não gostou dele. Né? De cara ela já falou para mim que não era legal. Que não sentiu a energia dele positiva. E eu ignorei, né? A intuição da minha mãe que sempre teve uma conexão muito boa comigo. Minha mãe sempre foi a minha amiga. Sempre contei tudo para ela. E se tem uma coisa que a minha mãe sabe. É de coisas que eu ainda não vivi. Ela já passou por essas experiências que eu não passei ainda. Então hoje eu penso que tipo. Quando a mãe da gente. Você tem uma ligação muito boa com a sua mãe. De amizade. Sua mãe já passou pela fase. Pela idade que você tem. Sua mãe conheceu uma pessoa. E sentiu. A intuição dela falou. Que não é uma pessoa legal. Tenta analisar. Se realmente sua mãe tem razão. Se realmente o coração dela não está falando mais forte que o seu. Se a razão dela não está falando mais forte que a sua emoção. Que talvez eu poderia ter evitado. De ter gostado dele. De ter perdido uma amizade. E de ter vivido toda essa situação constrangedora. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente para nós falarmos sobre intuição. Muitas das vezes a gente desliga essa conexão que a gente tem com a gente mesmo. Nosso corpo está tentando mandar um recado para a gente. Mas a gente está tão conectado no outro que a gente se desliga de quem a gente é. A gente esquece de quem a gente é. Dos nossos princípios. Dos nossos valores. E com o tempo, sabe? Com o constrangimento. Com a dor. É que a gente cai a ficha. É que a gente entende que esse caminho aqui era um caminho que eu poderia ter evitado se eu tivesse me ouvido lá atrás, né? Nesse caso, a mãe que tentou ajudar a filha. Porque a mãe e a filha têm uma conexão, né? Claro que se você e sua mãe não têm uma conexão positiva. Vocês não são amigas. Sua mãe, ela sempre, sabe? Tipo, ela acaba sempre gerando conflitos dentro da sua vida. Acaba que isso traz um pouco da dúvida sobre a opinião dela. Porque muitas coisas ela acaba colocando negatividade. Mas nessa história e nesse caso, é muito bacana ver uma mãe, sabe? Usando a intuição para tentar ajudar essa filha. E olha, eu quero convidar vocês para participar da minha mentoria. Gente, tem uns exercícios muito bacanas que eu faço dentro da minha mentoria que é de você olhar para você mesma. Tem o exercício do espelho, tem o exercício da infância, tem o círculo de três esferas, tem a selva de espinhos. Tem muitos exercícios bacanas para você voltar a olhar para o seu interior. Para você acender a luz interna que existe dentro de você. aprender a segurar a mão da, digamos, a velha sábia que existe dentro do seu coração, que está prontinha para te guiar. E saber tomar decisões certas, de acordo com o que você está acreditando e sentindo. Mesmo que você ame alguém, você se coloque em primeiro lugar, sabe? Você consegue olhar de fora. Então, se você quiser fazer parte dessa mentoria, é só você clicar no link para você entrar no grupo do WhatsApp, que lá no grupo do WhatsApp vai ter o acesso ao meu curso. E se você também já passou por uma história do tipo, onde uma amiga, né, ela não foi verdadeira com você, não te falou sobre os sentimentos, não foi sincera, não foi honesta, não deixou claro, não foi transparente com você sobre as intenções, os objetivos e os sentimentos dela, que faltou isso, essa conexão entre essa amizade também, né, que a amiga dela poderia ter sido sincera, me manda sua história para eu contar no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo.